E aí, pessoal, casal de mico. E aí, pessoal, casal de macaquinho. Nossa, que cifra aí, galera. E aí, pessoal, casal de macaquinho. 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 E aí, pessoal. E aí, pessoal, começam a trabalhar do outro lado. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.